A Elisângela Raimundo, bom dia, Rosineide. Professor, faço exatamente como o senhor disse. Na hora de agendar, já procuro saber qual a principal queixa. O meu medo é quanto ao resultado. Fico insegura. Será que a pessoa realmente gostou? Anota, papel, caneta, anota. Três perguntinhas que eu faço. Depois que eu terminei o atendimento, né? Você, qual a sua avaliação geral que você faz do atendimento? Como assim que é uma avaliação geral? Você gostou, não gostou, achou bom, achou ruim? Ah, eu gostei, amei. A pessoa fala um monte de coisa. Então, eu vou pedir para vocês. O que a pessoa disser, você escreva. Não tente interpretar o que ela disse. Entendeu? Para quê? Para você anotar a emoção dela. A emoção dela vai ficar gravada no papel. Você vai anotar. Ah, eu amei. Então, eu amei. Ah, eu adorei. Fantástico. Nossa, que maravilhoso. Eu anotei. Fantástico, maravilhoso. Não interprete o que ele disse, o que ela disse. É pergunta pontual, sabe? Pergunta de resposta de uma linha. Segunda pergunta. Quanto à dor que você trouxe? Essa dor que tinha no seu corpo? Por exemplo, a dor de se fosse uma enxaqueca. Por exemplo, hipoteticamente se fosse enxaqueca. A enxaqueca que você estava sentindo, ela melhorou? Sim ou não? Ah, melhorou. Nossa, melhorou bastante e tal. Então, de 1 a 10. Quanto ela melhorou? Como assim? É, de 1 a 10. Se for 10, quer dizer que você está sem dor nenhuma, né? Ah, entendi. Então, ela vai falar, ah, melhorou. Acho que melhorou 8, melhorou 9. Algumas dizem que melhorou 10. Eu estou reforçando para o cliente dizer que ele melhorou. Não é eu que estou dizendo que ele melhorou. Legal? Essa aí é a dor física. Lembra que eu falei que são 3 perguntas? Tá? Então, sendo um primeiro atendimento, segundo ou terceiro, eu também sempre faço a terceira pergunta, que a pergunta, essa terceira pergunta é um pouquinho pesada. E emocionalmente? Emocionalmente, né? Você está melhor? Ah, mas eu fiz só com enxaqueca. Ao longo da terapia, você acabou conversando com o cliente e essa enxaqueca, por certo, você vai identificar que ela tem um núcleo de dor. Esse núcleo de dor, muitas vezes, é emocional. Mas, na primeira sessão, a gente não mexe no emocional, tá? Então, a pergunta é, emocionalmente, hoje nós não trabalhamos a sua emoção, tá bom? Hoje, eu procurei fazer um trabalho emergencial para você sair daqui bem. Então, como você já comentou, você já está bem da dor de cabeça. Esse objetivo primeiro que eu queria com você, nós já conseguimos. Mas agora eu quero saber se, em função da massagem, do você estar melhor agora, o seu emocional está melhor, nossa, meu emocional melhorou muito, entendeu? Eu estou jogando com o cliente, eu quero que vocês aprendam a jogar. Jogue com o seu cliente. Se o cliente fala, nossa, estou muito melhor, bicho, estou melhor demais. Ah, então, legal. Então, vamos dar nota de novo, porque eu gosto de nota, para eu poder fazer o acompanhamento seu. De 1 a 10, quanto o seu emocional melhorou? Aí, a pessoa, como ela se envolve, né? Ela se envolve com essa pergunta toda, ela se envolve. Fala, acho que melhorou 7, melhorou 8, 7,5. Enfim, ela vai dar uma nota. Aí, você anota, entendeu? Você brincou, você se divertiu, deu risada. E o cliente, conclusão, o cliente, quando ele sai, vai embora, vai para a sua casa, para os seus afazeres do dia a dia, ele sai radiante, sai iluminado, sai iluminado, entendeu? Então, com isso, Rosineide, você vai entregar para o seu cliente e você vai ter a resposta verdadeira, aquilo que realmente você quer. Legal?